Luiz Mauro Sampaio, aqui no local aqui. Doutor, o que o senhor pode falar sobre esse fato que aconteceu, esse fato lamentável, aqui no bairro Nossa Senhora de Vátima? Bem, ao que tudo indica, uma situação de feminicídio, onde o autor já foi identificado como sendo o companheiro da vítima, teria ceifado a vida dela por uma situação de ciúme, uso de bebida alcoólica, entrou na residência, e nesse momento a vítima se escondeu, mas ele veio a quebrar uma porta do quarto da vítima e deu as facadas, vindo a consumar, indo o delito, aplicando provavelmente outras facadas na vítima, enquanto um parente da vítima chamava por socorro. A Polícia Civil já começa, doutor, a elucidar esse feminicídio. O décimo terceiro homicídio que impacta os municípios. Nós temos esse delito, infelizmente, que aconteceu, mas já com a autoria definida, agora fazendo os procedimentos que a Polícia Militar já bem faz de tentar localizar esse indivíduo para que ele possa ser preso, conduzido à delegacia e lá ser feito o procedimento flagrante. Mas caso isso não venha a ser possível, por algum motivo, nós vamos fazer os pedidos naturais junto ao Poder Judiciário, colhendo o depoimento das testemunhas que já se encontram aqui, para que a gente possa imediatamente fazer os pedidos de prisão preventiva para esse indivíduo que veio a cometer esse ato bárbaro. A informação que ela já era agredida antes, que ela já era vítima, ou não? Nós temos a informação que já existia uma situação anterior de cautelar da Lei Maria da Penha para proteção, mas ela teria retornado com um companheiro, acreditando que ele teria melhorado. E, infelizmente, além de não ter melhorado, ele piorou, vindo a ceifar a vida dessa vítima, que agora nós vamos tratar esse caso com feminicídio, passando esse procedimento também para a delegacia com atribuição para o caso. Doutor, a respeito do local e a cena do crime lá, o que você pode falar ali dentro dessa casa? Teve danos, porta quebrada? O que você pode falar da cena do crime? O que nós podemos falar da cena do crime é que houve um combate, a vítima provavelmente tentou se defender desse ataque enfurecido do autor, mas não conseguiu se defender, vindo então a óbito com vários elementos que comprovam essa tentativa da vítima em se defender.